Olá gente, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou dermatologista e esse aqui é o canal Tudo Sobre Cabelos onde eu abordo vários temas em relação aos cuidados do fio, doenças do couro cabeludo e sempre buscando informação de qualidade confiáveis para vocês. Por isso, hoje eu vou falar de um tema que é muito visto nas redes sociais em relação ao uso do óleo de rícino e os benefícios que ele pode trazer no seu uso, a forma correta de aplicar que a gente sabe que não pode confiar em tudo que vê por aí. Será que o óleo de rícino realmente ele vai trazer benefícios para o uso no seu fio e no couro cabeludo? A gente sabe, já tem estudos de muitos anos do uso do óleo de rícino e suas propriedades com ação anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, até como um laxante. E no uso do cabelo, muitas pessoas vêm utilizando, relatando um melhor crescimento, aumento da maciez, do brilho, da hidratação dos fios. A gente já sabe que o óleo de rícino, ele é um óleo vegetal extraído da semente da mamona. E assim como outros óleos vegetais, eles podem sim, gente, ajudar na hidratação e da nutrição dos nossos fios. O óleo de rícino, ele é rico em vitamina E, ele tem ômega 6, ômega 9, ele tem o ácido linoleico, que são agentes com alto potencial de antioxidantes e hidratantes. Então, a aplicação do óleo de rícino, ela pode sim ajudar para a hidratação dos seus fios, para a hidratação da pele, do seu couro cabeludo. E a própria indústria, ela utiliza em alguns produtos, né? Então, só que na apresentação do produto, vem escrito Castor Oil. Então, se você vê no rótulo que um dos componentes é o Castor Oil, você sabe que é um produto que tem o óleo de rícino e que pode sim ajudar para essa hidratação. É importante ter cuidado na forma de aplicar. Se você aplicar da forma correta, assim como outros óleos vegetais, ele vai depositar no fio e vai deixar o cabelo endurecido, opaco, sem brilho, e não é isso que a gente quer. Então, a forma correta de aplicar. Você pode utilizar tanto para hidratar a pele do couro cabeludo, e aí você dilui ele com outro tipo de óleo vegetal, ou então você pode aplicar algumas gotinhas numa máscara de hidratação e aplicar para nutrir, para dar mais brilho nos fios. Então, podem confiar, o óleo de rícino, ele pode sim trazer vários benefícios para o seu couro cabeludo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, vamos curtir o vídeo e compartilhar para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades. Semana que vem tem mais vídeos. E aí 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 E aí